Boa noite, Nesh. Aos poucos, cidades turísticas do interior do estado substituem charretes movidas por tração animal, por cavalos, por carruagens elétricas. Em Poços de Caldas, no sul de Minas, um projeto de lei prevê a troca até setembro deste ano. A transição também contempla os charretistas, oferecendo apoio por meio de programas de qualificação e assistência social. A Secretaria de Promoção Social começará a receber os charretistas a partir de quinta-feira para entender as situações e oferecer benefícios e capacitação. Para verificar qual a melhor condição dele, o que ele poderia se encaixar, são tantos serviços que vão ter com essa mudança do turismo que está havendo, que na verdade todos vão poder se encaixar em alguma forma, né? E não necessariamente você tem que ficar com uma forma já ultrapassada, já há muitos décadas está se fazendo, se discutindo isso. Acho que chegou o momento realmente de fazer, mas de fazer de uma forma bem tranquila. Seguindo a tendência de cidades mineiras turísticas, como São Lourenço, Tiradentes, o município de Poços de Caldas agora previu o encerramento de carruagens movidas por tração animal até dia 4 de setembro deste ano. O projeto de lei que acaba com o transporte atual foi enviado nesta segunda-feira pela Prefeitura para votação na Câmara de Vereadores. Eu tenho certeza que vai acontecer isso também com as carruagens, Poços vai dar um grande exemplo ao Brasil.